Quem quer melancia? Quem quer melancia? Quem vai querer melancia? Quem quer quer rate? Melancia rate! Quem quer melancia? Quem quer melancia? Você não quer Zezé? Ei Zezé, melancia vem! Vem Zezé, vem todo mundo! Vem! Quem quer melancia? Hummm! Passa uma água De qualquer jeito! Ai eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. A gente tem que ser usado. Aunque você é um vídeo, eu vou, eu vou botar uma boa boa coisa.. Eu vou, eu vou fazer o vídeo. Eu vou, eu e eu vou fazer o vídeo, eu vou, eu vou fazer o vídeo.. Eu vou e ter que Vou fazer o vídeo. E aí